Aplausos 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 estava na proteção de suas habilidades. Há muitos anos do passado, nós ficamos junto com um um e até mesmo nós tínhamos um um país. Nós trabalhamos, fiz um um cultural interesse, fizemos um apoio com um um inimigo. Nesse povo também protegia a importância para a civilização da vida. Bochano do Vérhóvenstva-Prava, Svobodu Lúdíny e Démocratí. Lítovsco-Ukraínskú spílnais projavlena v spílnych gérôiach. Né vypadkóvá samí tút u Kyivy spocív perimóžec bítví pít oršeio Kostantín Ostrózki. A v Ostrózí gérôi hotina Jan Karol Hotkévić. I hocha mínúlo 7 rocí vítvízkové agresíí, jáka zruínúvala mížnarodní lát í zlágodú v Évropí, mi, lítovci, dalí tverdo kážemo Krim – це Ukraína. Aplauzí. 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 Aplauzí.